Os tablets e os smartphones que facilitam a vida das pessoas em várias áreas diferentes ajudaram na prestação de contas com o leão. Quem conta essa história pra gente é o repórter Ricardo Ferraz. Vamos então até a nossa redação em São Paulo. Oi Ricardo, bom dia. Você também já domina esse mundo? Olha Carla, bom dia a você. Eu domino mais o universo virtual do que o mundo das declarações e prestações de contas ao leão, viu? Eu acabo pedindo ajuda sempre aí de um contador pra fazer a declaração. Mas tem gente que domina as duas coisas. A Receita Federal informou que mais de 745 mil declarações foram enviadas por dispositivos móveis. O número é mais do que o dobro do registrado no ano passado. Mas a presença desse tipo de tecnologia ainda é pequena. Representa apenas 3% do total de declarações entregues à Receita. E atenção atrasadinhos, já está reaberto o sistema para receber as declarações de quem não cumpriu o prazo. Mas quem declarar agora terá de pagar uma multa que pode ser no valor mínimo de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido. Depende do caso. Quem deixou de entregar a declaração fica com o CPF negativado e é impedido de pedir empréstimo, tirar passaporte, obter certidão negativa para a venda ou aluguel de imóvel e até de prestar concurso público. Contribuídos que descobriram erro na declaração entregue no prazo também já podem fazer as retificações. A recomendação é a de que se faça isso imediatamente. Quem está com dívida com a Receita recebeu um aviso no momento em que apresentou a declaração. É preciso regularizar essa situação o mais rápido possível. E para isso, basta comparecer a um posto da Receita Federal ou acessar o sistema do Centro Virtual de Atendimento, o ECAC, pela internet. O link está no site receita.gov.br. Carla. Tá certo. Muito obrigada então pela sua participação.